Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha. E hoje eu vou trazer, já vou começar pela referência do local, Igreja do Paris. Ali nós temos a Rua Haneman, Rua da Galeria Pagé, do Shopping Porto Brás, Praça do Paris. Ali atrás nós temos a região da Valtier, Atravessou, e olha só, essa loja que é muita informação de moda, Blue Leia, fabricantes, fornecedores bem conhecidos da região do Brás, já pego aí a fachada pra vocês já anotarem tudo direitinho, e vamos começar a mostrar todas as peças. Já vamos começar mostrando promoção, cropped canelado tamanho único, R$10,00, short saia tecido malha pop, R$30,00, mas tem com um cinto na forma de coração, e tem ele também na forma quadrada, olhem só os croppeds, as cores que tem, e você pode fazer a composição com a calça leg, que nem está aí mostrando no manequim. E as calças leg no tecido malha pop até o tamanho GG, tem o tamanho plus, que aí o plus sai R$45,00, tem as calças de cirrer 3% e a flare na malha pop sai a R$35,00, então tem essa diferença do preço, também até o tamanho GG, olha só, rosa queimado, mostarda, vinho, verde militar, já são cores aí pra você se preparar para o outono e inverno na Blue Leia, e eles são fabricantes, olha só a qualidade desta calça, o cinto encapado, são fornecedores da região do Brás, então você sacoleira, empreendedora que quer montar sua loja física ou online com esse estilo de peça, tem que conhecer a Bruleia, e sempre lembrando, vai na loja, fala que viu pelo divano no Brás. Tem também a calça das blogueiras, a calça Prada a R$85,00, também até a numeração GG, e essa calça é muito fashionista, é bem estilosa. E essas calças que vem com o cinto no mesmo tecido, primeiro que já facilita a vida, porque já vem com o cinto, e segundo que agrega todo um diferencial, né, nesta peça. Eu quero que vocês comentem aqui pra mim, se vocês conhecem essa loja da região do Brás, esse retorno pra quem tá assistindo o vídeo, pro lojista é super importante, como é que vocês foram atendidos, se vocês recebendo direitinho a mercadoria, eu gostaria de saber, olha aqui, já entro com o contato da Bruleia, já dá um print nesta tela, pra vocês não perderem nenhuma informação. Faz o seu estilo? Então vale a pena conferir. A Bruleia envia, coloque em ônibus da região do Brás, aceita cartão, débito, crédito, enfim, gente. É loja, eu costumo dizer que é loja de oportunidade, pela qualidade das peças que ela te oferece, e o preço também. E agora, chegando outono e inverno, olha a quantidade de cores do blazer e da jaquetinha bomber, que vocês vão encontrar a 30 reais, também no tecido malha pop. E na Bruleia, vocês também vão encontrar a tendência, que foi polêmica aí nesse verão, né, shortinhos godê, também 4%, tem ele no estilo godê e tem ele mais compridinho, né, com perninha, tem muita gente que torceu o nariz pra esses shorts. E você, seu centro estético mudou ou você continua torcendo o nariz? Duas opções já pro outono e inverno, este blazer com botão encapado até o GG, a bomber, que é uma peça prática, versátil, você usa aí em várias ocasiões, ambas a 30 reais. Vou trazer agora mais de pertinho pra vocês verem a calça skinny, como é bem trabalhada, bem costurada, olha só, o cinto encapado, uma leg nesta cor maravilhosa, pra não ficar nenhuma dúvida. Eu sou apaixonada por essa loja, pela quantidade de opção de cores que ela te oferece. Olha só, gente, esta arara é muita cor e um estoque bem grande pra te oferecer, então não vai ter problema, vai ter aquela peça que você quer na cor que você deseja. Mais de pertinho, açainha, que linda, gente, esse tom de verde tá maravilhoso. E eu sou Jeane, do canal Divano no Brás, no Instagram e no YouTube, se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, porque tem dica de moda, tem dica todos os dias nos stories de lojas da região do Brás, então já vai lá, já começa a me seguir, já vai na Bluleia, já começa a seguir, marca o Divano no Brás nos comentários pra ela saber que vocês viram o vídeo pelo Divano no Brás, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vem, que é sucesso, tá na moda, tá no Brás.